Numa ilha tão distante, Estava o velho João, Sentindo tão desabrigado e só, Na mais triste solidão. Mas de repente ouviu-se uma voz, E ao seu redor um clarão, Era a pessoa de Cristo Jesus, Que veio pra lhe dar a mão. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Sei que será impossível, Contar tudo o que aconteceu, A visão durou muitos dias, Enfim, Mas quase tudo o João escreveu. Nessa ilha tão sozinho, Parece que o céu desceu, João viu as almas pedindo vingança, Debaixo do altar de Deus. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Eis que eu estava morto, João, Mas agora revivi, Ei, a chave da morte e do Hades, Estou com elas aqui. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Para aqueles que ainda não me conhecem, estão chegando hoje neste humilde canal. Como sempre falo, eu sou o irmão Rossi Iris, natural do estado do Piauí. Quero dizer, meus irmãos, como sempre é um prazer imenso estar aqui, trazendo mais um simples vídeo para o nosso canal. Hoje um pequeno vídeo, meus irmãos, só para o canal não ficar sem vídeos este final de semana. Eu quero aproveitar a oportunidade aí, como já falei, final de semana, desejar a todos vocês aí. Eu não vou falar uma ótima sexta-feira, porque o dia já foi, já é mais de quatro horas. Mas enfim, meus irmãos, um ótimo final de semana, um maravilhoso final de semana para todos vocês aí, meus irmãos queridos, meus inscritos, meus amigos. E que Papai do Céu esteja derramando chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Aqueles que quiserem saber de quem é este louvor, é do nosso irmão Luís Castilho. Alguém de vocês aí conhece, já ouviu este louvor? Eu conheci este louvor nos anos 90. Tinha uma rádio na cidade de Santana, do Parnaíba, onde eu morava, aqui no estado de São Paulo. Era uma rádio FM, não me recordo se era 87.5, não me recordo. Sei que era uma rádio FM, uma rádio local, né? E os irmãos tocavam sempre este louvor. E ficou gravado na minha mente. E eu dando uma navegada na internet aí, no YouTube, né? Eu encontrei o irmão Luís Castilho cantando ele, eu gostei. E trouxe aqui para o nosso canal, né? Eu não sei que ritmo que é esse que o irmão Rosseiros tocou. Eu não manjo muito, não entendo muito de ritmo. Tá, pessoal? Mas eu tentei imitar aí, mais ou menos. Tá? Espero que vocês gostem. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, meus irmãos. E fiquem todos na preciosa paz do nosso Salvador e Jesus.